Música Hoje eu estou aqui na conveniência Good Stop da posto RVM com o Neto Costa Nós vamos falar da Black White, nós estamos aqui por quê? Porque tem uma promoção, eles patrocinaram esse CD aqui pro pessoal do Black White Quem vier aqui e consumir quanto Neto? R$25, a cada R$25 consumir aqui na conveniência Ganha um CD promocional da Black White E um cupom, né, pra gente no final, antes da festa, a gente vai fazer um sorteio de dois pares de camarotes Nossa, arrasou, hein? Olha só, e não é só por isso que a gente está aqui, olha que delícia Uma aguinha com gás Hum, um cafezinho, uma bolachinha, tudo de bom, né? Tudo de bom, a gente sempre vem aqui todas as tardes, toma um café Tem salgados, tem café, tem cappuccino, é bem bacana aqui, vale a pena conferir E é legal, né, a gente tem que prestigiar quem prestigia os nossos eventos aqui em Mococa, né? Nós vamos falar da Black White, claro, né? Se bem que nós não estamos de Black White hoje não, né? Sempre que a gente grava, a gente nunca está de preto e branco, né? Nunca está de preto e branco Mas no dia sim No dia sim Com certeza Nossa, nove anos Nove anos já, passa muito rápido, né? Agora você acha mais legal, o Neto Kost e o Marcos Paulo, agora com uma parceria com a M também O que eu acho bacana é essa pegada que o Neto tem de ficar fazendo promoções, por exemplo Eu estou com isso aqui no carro, não paro de ouvir, já estou entrando no clima da Black White E cada vez que eu abro o Facebook, você inventa uma coisa diferente, eu acho super bacana É, cada ano a gente tenta ir inovando um pouco, fazer alguma coisa diferente Aos poucos, como a gente podendo... Porque hoje em dia, por exemplo, um CD, então a gente conseguiu o CD esse ano Ano passado a gente tinha outros brindes Então cada ano a gente vai mudando um pouco O copo vai ter, né? O copo vai ter, todo mundo, camarote, ganha um cor personalizado Vai ser diferente do ano passado Faz coleção Todo mundo faz coleção, todo mundo a gente vai num jantarzinho, alguma coisa Sempre tem um copinho da Black White lá E é bacana isso E o CD está fazendo muito sucesso Todo mundo, ô Neto, me arruma um CD Eu estou escutando um CD porque a gente colocou Tem a pasta do Sr. Jota Tem o Pico, que é daqui de Mococa E tem dois sets do Paulo Pringles Que já ia animando para a balada E tem o Clã também Então é bem bacana, está bem variado Então pegue aqui no posto Cada 25 reais gastar que ganha um CD Agora, e assim, esse dia você colocou assim Você pegou um monte de cabide Vamos tirar o pretinho básico do guarda-roupa Achei legal É, a gente tem que ir inovando, né? Ir no... Você é da área, né? Você é marqueteiro Agora tem aquele outro que você fez da Nazaré Que é da novela, né? A Nazaré agora é a nossa garota propaganda Vamos dizer Tem bastante coisa legal para usar dela Ah, vai depressa aí, motorista Vai que eu estou com pressa Chega esse bundão para lá, sua espaçosa Que bunda? O que é? Estão violando por quê? Qual é o problema? O que é? Doida aqui Deu amor barato Tô doidona Tô doidona A Lucy cresce A Lucy cresce Ai, eu falei O que é isso? Porque todo mundo No outro dia Passou a festa No outro dia Todo mundo comenta no evento Não pode voltar de novo Não pode ter outra A gente já voltou muito Porque assim O povo sai bem alegre da festa E esse é o nosso... Esse é o objetivo Nosso objetivo Ficar mais alegre Agora, então Conta aí Como estão as vendas Olha, as vendas Por enquanto A gente está vendendo Camarote apenas Estamos esperando agora Passar o rodeio Para começar as pistas E o primeiro lote De camarote Já está acabando Não é mentira Você tu perguntou Mas é verdade É verdade Não, é verdade Sim, já está acabando Até a gente soltou Ontem O do Safadão 99% Do primeiro lote Já está vendido Mas aquele 1% Ainda você pode Safadão É Então corra no clube Na secretaria da M Está vendendo Pode mais E na Master Shape Na Master Shape É o lado da Ering Store E nesse mês ainda Pode parcelar em 3 vezes Sem juros no cartão Então eu falo pessoal Você programa Já compra Por que vai pagar mais caro Você pode pagar mais barato Se programar, né Eles deixam para a última hora Aí vira aquela correria Vira aquela correria Me dá um desconto A gente não consegue desconto Porque é muita gente Então já se programa Já compra Se caso não for Depois vende para algum amigo Mas tem que ir Porque a cidade inteira Vai seando Ah não, região, né Região inteira, né Muitas mensagens A gente está recebendo Gente até de Ribeirão Preto Já vindo na festa E é 9 anos, né 9 anos Não é pouca coisa Já virou tradição 17 de junho A gente espera então Todo mundo dia 17 de junho Para comemorar junto Os 9 anos de Black White E fique ligado Na Tenda da Cida Que todas as novidades Vocês vão saber Aqui na Tenda da Cida Gostei do slogan também Vive esse momento Vive esse momento Que é o momento Que acaba sendo inesquecível Porque é sempre bom E tudo que é bom Dura Dura Para sempre Música Música Música